Pessoal, olha só quem voltou, quem apareceu, estava sumida. A gente vai fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês, de casal. Então perguntem alguma coisa para os dois. Por exemplo... Que comida as duas mais gostam? Um exemplo só. Então manda aí. Fala, galera. Beleza? Cadê a animação? Ah, eu não sei. Fala, galera. Beleza? Nossa... Dois em maco, velho. Não, só vai. Ninguém tem paciência comigo. Fala, galera. Beleza? Aê! Olha quem voltou. Voltou, cão arrependido. Voltou. Depois de um mês sumida, ela voltou e está aqui de volta. Olha só quem apareceu de novo. Gabe. Beleza, mãe? Onde você está? Voltou a alegria dele. Voltou a mulher da vida dele. A luz dos olhos. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. Nós iremos fazer perguntas para o casal. Ou seja, vocês acabaram de ver mais o vídeo. Eu falei lá no Instagram. Pessoal, mandem perguntas que vocês querem saber dos dois. Que tipo de comida eles gostam? O que eles mais fazem quando estão sozinhos? O que eles mais gostam de fazer quando vão sair? Caso você não me siga no Instagram, você perdeu de participar desse vídeo. Então está aparecendo o meu Instagram. A Thaís e o Gabriel também. Segue todo mundo da minha irmã também. Pode vir aí. Eu estou aqui. Viu? Então vamos logo ao que interessa. A gente vai começar com perguntas leves. Não olhe. A gente vai começar com essas perguntas. Beleza? Beleza. Então fica até o final do vídeo. Estou fazendo um like. Clica muito no botão do gostei. A meta do vídeo vai ser com você. Vai ser você. Ela e você juntam a soma. Fala o número. 100. 100. 175. 175 mil likes nesse evento. É muito pouco. 250. 150. Pode ser. Então clica no botão do like. Se inscreve no canal porque tem vídeo novo todo dia. Manda um canal para a Therese Amor de vocês. Por favor, gente. Está quase chegando a 9 milhões. Então me ajuda aí. A primeira pergunta vai ser o anime favorito de vocês dois. Qual o anime que vocês mais assistem juntos? O que vocês mais assistem juntos é Yu-Gi-Oh! O que vocês mais gostam? O que vocês mais gostam? O que eu mais gosto é... Eu acho que... Yakusoko e Neverland. Ah, Yakusoko. O quê? Olha, você não entende. Yakusoko... Yakusoko, misericórdia. Eu acho que é a Terra Nunca Prometida. Eu acho que é a Terra Nunca Prometida. É. Yakusoko ou também o nome de comida japonesa. A Terra Nunca Prometida. A cara do João Likin está boiando, gente. Incrível. Então tá. Então eu tenho um pouco no nosor. É. A série eu vou ter perdido. Takutu no Soto. O que vocês mais gostam de fazer juntos? Jogar? Eu ia assistir. Eu preciso jogar. Gabriel me fez jogar. Não. Qualquer coisa ele vai preferir jogar. É melhor. É melhor. É melhor. Mas você deixa de comer para jogar. Deixa. Deixa assim. Às vezes a mamãe tem que ficar gritando para ir comer. Meu Deus. Ela perguntou isso para você. Não tem quantos filhos. Caraca. Meu Deus. Vocês ainda estão indo. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Ok. Quem é o mais ciumento? Manda um beijo. Beijo quieto em Leninira. Por que eu? Eu não estou falando nada. Você é muito ciumento. Sim. Você é muito ciumento. Aquele dia que a gente gravou... A gente não. Eu gravei o vídeo de vocês dois escondidos. Ele deu uma leve surta. Não é, Thais? Quando você contou que tinha alguém mandando mensagem. Bebido. Qual é a altura de cada um? Qual é a altura de cada um? 2,59. 1,2. 1,2. 1,43. João, as pessoas se incomodam muito com a Thais ser mais alta. Isso é um problema deles. Não tem nada a ver. O Luiz, porque o Rito perguntou se o Gabriel tem sido um bom namorado, principalmente nesse momento difícil. Como é que ele fala? Não. Não. Ele não falou nada comigo. Meu Deus. É bom. É bom. É um garoto. Manias que mais ou menos gostam um do outro. O que você mais gosta do Gabriel e o que você menos gosta dele? Eu não sei o que ele vai falar. Não sei. Sinceramente. Mania? Mania. 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 Não. Agora você tem que falar. O que você menos gosta do Thais é estralar os dedos. Verdade. Nossa, eu odeio. Gente, eu tenho pira de quem estrala os dedos. A Thais pega... A Thais estrala. Eu assisti um filme e olha para Thais. O que você mais gosta do Thais é estralar os dedos. Como é que pode, gente? Ele fica bravo. O que você mais gosta? O que eu mais gosto é... Ela gostar da mesma coisa que eu. Jogar ali. O que eu gosto nela é que ela gosta de jogar. Cara... Meu Deus. Não é a que gosta de jogar. Ela gosta das mesmas coisas que eu. É... Sushi ou churrasco? Churrasco. Churrasco. Nossa. A resposta foi... Ele não come japonês, né? Não. E você, João? Prefere sushi ou churrasco? Meu Deus. Ele me afirmou. Eu gosto dos dois. Não. Tem que escolher. Se você tivesse que ficar sem... Um pouco mais de carne. Um pouco mais de carne. Mas eu amo sushi. João prefere churrasco. Você já dormiu... Essa é uma coisa pesada, hein? Começou. A parte pesada. Vocês já dormiram juntos na mesma cama? Já. Gente, vamos esclarecer. Eles são duas crianças. É. Não tem problema nenhum. Exatamente. Cada um dorme em um canto da cama. Exatamente. E a porta cedo fica aberta. Exatamente. A mãe está sempre olhando. Olha. Vocês dois preferem comer uma coxinha com gosto de barata. Ou uma barata com gosto de coxinha? Uma barata com gosto de coxinha, velho. Que bom. Você vai querer. É. Mas você vai comer uma coxinha com gosto de barata? Que nojo. Eu não sei o gosto da barata. Mas a barata deve ser nojenta? Deve ser bem gostosa. Óbvio. Eu acho que você morde uma coxinha com gosto de barata. O sangue dela é catupiry. Oi. A Thalita Thalia Thomas perguntou qual é a maior dificuldade que vocês já passaram no relacionamento. Críticas, etc. Eita, irmão. Questão da idade? Questão da altura? Questão da idade? Não. Ela é 2 anos mais 1 que 1. Tudo legal, né? O Gustavo perguntou se fosse pra vocês escolherem um país hoje pra ir visitar os dois juntos. Paris. E a Thais? 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 E agora? A pessoa que gosta de aqui não entende nada, velho. Eu não entendi o que ele falou. Mas eu e ela... Otaku. Ok. Próxima pergunta, por favor. O Breno Ursoza perguntou... Na hora de vocês é real, seja sincero. Não, gente. Mas gente... Nossa senhora. Nossa senhora é real, mas não é bem um namoro. É mais uma amizade maior. Entendeu? Com melhores amigos. Eu acho que é porque eles se gostam... Porque a gente é muito novo, velho. Mas eles são crianças ainda. Estouro? Do nada. Mas a gente é muito novo. O que você diz disso, Thais? Vai. Tua vez de falar. É, ele tá certo. É tipo... É um namoro que... Igual todo mundo, assim. É convencional, assim. É de convivência. É, a gente se gosta e... Vocês gostam de estar junto, jogar junto, assistir junto. Eu acho que é como se fosse uma amizadona muito forte que eles... Às vezes dão um beijinho. Uma amizade colorida. É. É verdade. É verdade. Gabriel, você está usando aliança nesse exato momento, Thavim. Pronto. Deixa eu ver. Mostra os dedos, quero ver. Não, mostra. Não, vai. Abaixa. Ué. Abaixa. Velho, ele não tá usando aliança ainda. A gente não tá usando ultimamente. Eu deixei lá em cima. Véi. Ei, rapaz. Thaís. Você não liga a Thaís? A Thaís. Você não liga a Thaís? Não, eu sei que ele tira pra jogar. Porque aí incomoda um pouquinho. E pra ir na praia também. É. E pra ir comer. E pra ir nas baladas. E pra ir pra tocar do Gareth. Imagina. Mas você não liga a Thaís. Não, não. Eu não senti muita firmeza no final. O Jota Vescivo perguntou. Gabriel, você já pensou em trair a Thaís? Já. Todo dia. Imagina. Ai, gente. Se ele tivesse pensado, ele ia falar assim de boas. Aham. Sempre pensa. Que burro. E essa vai na briga. Qual dos dois jogam o melhor? Eu. Ah... Foi unânime. É muito da lata, né? Já ligaram por bobagem? Sim. Sempre. Eu assisti um episódio da Aninha mais que ela. Nossa, velho. Ele fica assistindo um episódio sem mim. Ele tem que assistir. Ele tem que assistir de novo. Ficar bravo. Ficar mexendo no celular. O João Vitor perguntou. Qual a profissão do sonho de vocês? O que vocês querem fazer quando vocês forem adultos? Acho que eu quero ser... Todo lugar mudou. Tá bom. Do nada. Eu não entendi. Eu não entendi. Do nada, velho. É que eu não entendi. Até agora há pouco eu estava falando... Como é que ele falava, João? Um jogador? Não sei o que. Streamer? Não sei o que. Não. É tipo, streamer... É que eu achei da hora programar, sabe? Caramba, eu não sei. Eu estou meio chocada. Você é muito do nada mesmo. Eu realmente não sei. Não sei. Vai ter que responder agora, mas... Eu quero ser namorada do Gabriel. Você não sabe o que ele quer fazer? Eu não sei. Não tem opções. Talvez isso. Talvez aquilo. Bom, vamos deixar ela dançar. Eu quero ter dinheiro. Então pronto. Fechou. Pessoal, esse foi o vídeo. Foi mais para voltar a Thais aqui no canal. A gente vai começar a fazer mais vídeos. Então já se inscreve. Clica no botão do gostei. Clica no botão do like. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Se inscreve no canal porque tem vídeo novo todo dia. Se inscreve amanhã às 8 horas da noite para mais um vídeo. Até amanhã, gente. Tchau.